Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Fecha, fecha a porta do trem bala. Alô, passageiros do trem bala. Boa tarde a todos, aos que entraram e aos que ficaram na fila esperando pelo trem de amanhã. Nós estamos arpando. Não entra mais ninguém. Tá lotadíssimo. O trem vai começar a circular agora, levando consigo a maior audiência na TV brasileira, neste horário, por televisão ligada. Permita-me. De novo. Que vergonha, hein, Ceará? Que vergonha. Tapeu roxo, exatamente, com vergonha. Não, 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 o torcedor do Ceará não merece isso. De jeito nenhum. Passaram 24 jogos e o que ninguém esperava aconteceu. Ceará habita, isto é, faz moradia se transferiu está inquilino na perigosa zona de rebaixamento. Olha, gente, para quem foi como o Ceará líder do Brasileirão, foi, foi primeira rodada. Meteu quatro no CSA e fechou a rodada como líder absoluto. depois de passar 11, chegou a passar 11 rodadas na sul-americana. Ceará, em queira livre de espetor. Frequenta agora, como convidado todo especial, a ala dos desesperados. Até quando vai permanecer? Eis a dolorosa indagação dos aflitos, chateados, envergonhados torcedor alvineiro. O inacreditável aconteceu. E sabe quem passou o Ceará para trás? Foi o CSA. Quando eu disse aqui que o Ceará tinha ressuscitado o CSA, perdendo o jogo por um a zero, se levado na gaiatice. Ressuscitou de lá para cá, o CSA não perdeu mais para ninguém e o Ceará não ganhou mais de ninguém. Completou-se 60 dias, dois meses, de 10 de agosto até hoje, 10 de outubro. já se foram 10 jogos. 60 dias, dois meses, 10 jogos que o Ceará não, não vence. 30 pontos disputados, o Ceará ganhou apenas 10% desse total de pontos. Ridículo! 10 pontos, 10%, aliás, 3 pontos e perdeu 90% dos pontos. 27%. E o que dói mais é se nós passarmos ali por trasamente, isso é, de trás para hoje, quando o Ceará ganhou da chave por 4 a 1 no dia 10 de dezembro, ou, desculpa, 10 de agosto, ali mesmo ele acabou com a fábrica de gols e estava na 9ª colocação do brasileirão. 9ª! 11 pontos, 11 à frente do 17º do Campeonato Brasileiro. Foi uma derrocada total, geral, versatória e vergonhosa. O Ceará hoje é Z4. Quem te viu, quem te vê. Fortaleza ganhou ontem, esperado, era para ganhar, ganhou, trincolou, fez o dever de casa, fez, ah, o trincolou não jogou bem, o Edinho não jogou, foi nada, o Oswaldo novamente saiu, e daí? E daí? Mas ganhou, ganhou. seria ridículo se tivesse perdido ou pelo menos empatado com a Chapéz com o ex. Ganhou. Aquela história do ex, o ex, o ex de Orgadão, se vinga, para o ex, o ex vingou. O Érico Paulista fez dois gols, um dos quais de pênalti. Eu pedi até o Miguel para fazer o levantamento do total de gols do Érico Paulista, quantos foram de pênalti. Fortaleza tem 28 pontos. E para deixar o torcedor do Ceará ainda mais chateado com dor aqui, o tricolor coloca cinco pontos à frente do Ceará, do seu maior rival. Enquanto o Ceará chora, Fortaleza ri. E querem outro detalhe importante? É o Derponte. Fortaleza está a quatro vitórias e um empate. 41 pontos para continuar na Série A no próximo ano. E parte o Trem Bala! E o Trem Bala não para, não para... Meu amigo Raimundo Nonato, cronista esportivo das Alagoas, mais precisamente morando em Maceió, me mandou hoje uma mensagem no Zap. Ele me disse o seguinte, Sérgio Ponte, meu amigo, meu irmão, obrigado pelo tratamento. A cidade de Maceió está em festas desde ontem à noite. Depois da retubante vitória de 1 a 0 do CSA em cima do Internacional titular, hein? Não foi reserva não, foi caça dita ou não? A alegria foi total no Rei Pelé. Eles ficaram, os torcedores azulinos, ouvindo o jogo do Ceará. E aí, quando o Ceará perdeu oficialmente, jogo de Cerrado para o Grêmio, foi festa, foi festa, foi balada nas ruas de Maceió. Afinal de contas, o CSA, em 24 jogos, conseguiu sair do inferno da segunda, da segunda não, da zona de rebaixamento. Lá foi festa, lá é alegria, lá é carnaval. Renilson Souza, pelo amor de Deus. Tenta dizer alguma coisa para o torcedor do Ceará. Por que o Ceará chegou aonde chegou? Bom dia, Bonibola. Fala, Ponte. O Cida do Ceará está chateado e com toda a razão, porque o Ceará, a gente sabia que o Ceará ia descer para o rebaixamento. E o Enderson Moreira estava certo. O time do Ceará criou várias oportunidades em vários jogos, jogando bem, mas não tinha quem colocasse a bola para o fundo da rede. Continua com os mesmos problemas. E o pior, tomando um gol agora, a zaga deixou de jogar o Valdo horrível. Ah, está suspenso para o próximo melhor ainda. Volta, Luiz Otávio, para corrigir, para ajeitar essa zaga do Ceará. Ah, eu perguntei para o segurado no trem das cinco. Segurado, por que você não admite a culpa? A torcida está pedindo um atacante, um goleador, porque você, junto com o presidente, vocês não admitem que é raro na contratação do Bergson. Mas você indicou, eu não indiquei ninguém. É raro na contratação do Felipe Cardoso. Ele disse, olha, no mercado, segurado, aspas para ele, no mercado não tem nenhum jogador da qualidade disponível do Felipe Cardoso e do Bergson. E eu disse, olha, contrata, se não contratar, o Ceará vai para o rebaixamento. Não deu outra. Todo mundo se reforçou para o segundo turno. O Ceará foi o contrário, não se reforçou. Perdeu os jogadores. O último a sair foi o Thiago Carleto, que está lá no Vitória. Então, time que não se reforça, todo mundo se reforçou. Quem estava na frente de quem estava atrás, está aí o CSA, que outro dia estava na lanterna, hoje está fora do rebaixamento. Não deu outra. O Ceará precisando de um goleador, a diretoria não contratou. Time que não faz gol, vai para a zona do rebaixamento. E o aviso foi dado aqui no trem-bala. Então, está no rebaixamento e vai sofrer o Ceará para sair dessa crise. O Ceará está no fundo do poço neste momento. Passa adiante. O homem mau aqui, lá na Rádio Povo, é o Vavá Maravilha. Nós fizemos, eu e você, ao lado do Samuel Maceiro, na técnica, ao lado do grande repórter e pesquisador estatístico, Thiago Minhoca, e do GB, a revelação do rádio como repórter, nós fizemos o jogo do Ceará ontem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pula a etapa. Vamos lá. Mas não acaba a mesma olhão. Não, não, só uma pancada. Só uma. De curraio. O Ceará terminou o jogo ontem com Fabinho, o Hino Oliveira, Pedro Quem, Ricardinho, Auremir, cinco volantes. Certo. Quando o Ceará precisava empatar, a gente nem vencer. Empatar no segundo tempo, empatar, jogo corrido no segundo tempo, ele tira o Hino Oliveira e colocou o Auremir. Eu te pergunto, endoidou o Ailton, o Adilson Batista, por que que ele não... Ah, do Sérgio Ponte, no banco ele tinha o Bachola, não, não botou. O Berson, apenas cinco salários de juízes. Tinha o Hino Pop, por que que não botou o Pop? Não é que o Pop poderia salvar o Ceará, mas pior do que o... Pior do que o Auremir, ele não é. E ele é jogador de ataque. Outra coisa, o vento, bateu os Gonçalves, que ontem foi o menos ruim do ataque que nesses tempos do Ceará. Até o Thiago de Alhá não jogou, foi nada. Se escondeu. Matheus Gonçalves, ele pega na bola, ele vai, saçarica, saçarica, passa por um, passa pelo Raimundo, passa pelo Mundinho, passa por fulano, vai chutar. Péteré, só não sabe chutar. Mas era pelo menos quem arrancava, quem dava o arranque aos contra-ataques do Ceará. Aí ele tira, tira e bota o Ricardinho. Pelo amor de Deus. Explica. Tenta explicar. Explica o quê? Olha, essa primeira é com raiva. Raiva. Tá certo. Pela primeira vez eu vou concordar aí com o Corveiro. Pela primeira vez, com o bom de bola, o Renil, tem mozão. O esquema é 4-6-0 mesmo, né? Você tem razão. Ontem foi. 4-6-0, tem mozão. 4-6-0. 4-6-0, 4 volantes e 2-6. Vai fazer igual aonde? O esquema foi o que ele disse aqui. Foi. É 4-6-0. Com 4-6-0, é zero à esquerda, você não faz gol em canto nenhum. E a oportunidade que faz, entorta o pé. De novo, entortou o pé. Meu Deus do céu, olha, vale a pena, meu caro Bi, bola de ouro, amigos aqui do Trembala, pagar em dia? Parece que não, não vale não. Pagar um bocado aí, tá tudo dormindo aí, reservando em dia, eu não pagaria não. Eu daria um castigo. Não vale a pena, cara. Tá valendo a pena do quê? Ah, o Ceará tá nessa situação aí por quê? Porque tem coreano, porque tem o quê? Tem esse jogador, Fernando Sobral, é porque tem a Uremi, rapaz, a Uremi. E não tava lá no Ceará. Não tá jogando? Pedro quem? Quem? Pedro quem? Você tá esperando o quê, rapaz, no Ceará? Me diz aí o que é que você tá esperando. A compensação só tem um lateral em cima. Pronto, ele traz um pop. Pop pra quê? Pop está, turismo, e não entra. Tá mal, Ceará? É por isso aí que o Ceará Esporte Clube tá na zona do inferno! Passa adiante. Tô com raiva. Vamos ao intervalo? Vamos, vamos, a gente volta. Porque tá todo mundo aqui brabo. Maravilha, self-service. O nome já diz tudo. Simplesmente, uma maravilha. Venha e comprove. Maravilha, self-service. Servindo bem, para servir sempre. Maravilha. Maravilha, self-service. Faça do seu almoço uma maravilha. A Avenida Barão de Estudate, 2127, de segunda a sábado, das 11 às 15 horas.